Eu tinha um companheiro por nome de ferreirinha Nós lidava com boiada desde nós dois rapazinhos Vamos buscar um boi bravo no campo do espraiadinho Era 28 quilômetros da cidade de Pardim Nós chegamos no tal campo, cada um seguiu pra um lado Ferreirinha foi num potro redomão muito cismar Já era de tardezinha, eu já estava bem cansado Não encontrava o ferreirinha e nem o tal boi arribar Naquilo avistei um potro que vinha vindo assustado Sem arrei e sem ninguém, fui ver o que tinha se dar Encontrei o ferreirinha numa restinga deitado Tinha caído do potro e andou pro campo arrastar Quando avistei ferreirinha o meu coração se desfez Eu rolei do meu cavalo com tamanha rapidez Chamava ele por nome, chamei duas ou três vezes Eu notei que estava morto pela sua validez Pra deixar meu companheiro é coisa que eu não fazia Deixar naquele deserto alguma onça comida Tava ali só eu e ele, Deus em nossa companhia Veio muitos pensamentos, só um é que resolvi Pra levar meu companheiro, vejo o quanto eu padeci Amarrei ele pro peito e no margo eu suspendi Cheguei meu cavalo embaixo e na garupa desci Com o cabo do cabresto eu amarei ele em mim Saí pra aquelas estradas tão tristes e tão amolados Era um frio de mês de junho, seu corpo estava gelado Já era uma meia-noite, quando eu cheguei no povoado Deixei na porta da igreja e fui chamar o delegado A morte desse rapaz mais do que eu, ninguém sentiu Deixei de lidar com o gado, minha inclinação sumiu Quando lembra esta passagem franqueza me dá repio Parece que a friagem das costas ainda não saiu A morte desse rapaz mais do que eu, ninguém sentiu A morte desse rapaz mais do que eu, ninguém sentiu A morte desse rapaz mais do que eu, ninguém sentiu A morte desse rapaz mais do que eu, ninguém sentiu